Olá, pessoal! Vamos para mais uma live nossa de terça-feira e hoje vai ser preenchimento facial. Não sou eu a paciente, né? Eu já me preenchi na outra, mas nossa paciente aqui maravilhosa, perfeita, zero defeitos, que é a minha vizinha. Vamos deixar ela mais bonita para arrasar no condomínio. Pode ficar mais para cá. Deixa eu ver como é que está o enquadramento. Está ótimo. Estou gostando dessa brincadeira. Gostou de virar o vídeo-meitor? Eu já estava aqui estudando. Gente, vamos... Eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá? O que acontece? A minha vizinha nunca fez preenchimento facial, mas ela estava com um pouquinho de volume nessa região aqui da bochechinha. Então, antes de começar os preenchimentos dela, a gente fez a bixectomia, tá? Então, nós vamos começar com o planejamento agora dos preenchimentos após a bixectomia. Já reduzimos esse volume aqui, né? Que a gente sabe que depois começa a formar um budoguinho aqui embaixo. Não é o caso dela ainda, né? Ela ainda é jovem, muito jovem, não passou por isso ainda, mas seria o futuro. Quer, Nath? Tu pega uns 4ml lá de preenchedor para mim? Pede para alguém pegar? Vou mostrar aqui. Pode ficar de frente para mim, fofinha. Vou mostrar o planejamento dela. Da Renova, tá? Vira um pouquinho de ladinho. Ó, o que que a gente consegue perceber? Vocês estão vendo que nessa região posterior aqui, a gente tem uma perda de volume. E o volume dela tá centralizado aqui mais no início da face. Ó, aqui a gente tem volume. E aqui atrás, a gente tem perda de volume em todo esse terço posterior aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Quando a gente começa um planejamento... Pode ficar de frente para mim. Primeiramente, a gente começa a avaliar sempre a região malar. Porque o planejamento, ele sempre vai ser feito de superior para inferior. Então, nós vamos começar o planejamento sempre do terço médio para o terço inferior. Deixa eu mostrar aqui, segura aqui. Isso. Pode virar, pode um pouquinho mais para trás. Então, aqui ó, vocês estão vendo que uma lá dela, ó, tá sem voluminho. Então, a gente vai começar a sustentação da face dela, trabalhando nessa região malar, para fazer aquele top model look. Com isso, a gente vai conseguir um pouquinho de sustentação nessa face. Se vocês perceberem, ó, como a mandíbula dela também tá sem desenho. Então, aqui na região posterior da face dela, a gente tem uma perda de volume. Porque aconteceu isso aqui, ó, vai descendo, tá vendo? É isso que acontece com o processo de envelhecimento da face. Então, a gente vai reverter, fazendo um pouquinho de sustentação nesse terço posterior também. Então, a gente vai fazer isso aqui com a face dela. Também vou trabalhar com um pouco de ângulo de mandíbula, para devolver, ó. Tá vendo que tá passando reto aqui, ó, o rosto dela tá começando a juntar com o pescoço, a gente não consegue ver o ângulo. Vamos trabalhar o ângulo de mandíbula nela também. Eu marco aqui certinho a base óssea e marco a angulação. Vou fazer um perturito mais ou menos aqui nessa região, ó. Eu sinto o ângulo dela tá bem aqui. E vou trabalhar com o ângulo nessa região. Deixa eu pegar aqui o meu parquímetro, ó. Vou colocar aqui na base óssea. Vou marcar. Ramo aqui. E eu consigo destacar aonde tá o ângulo dela também nessa região. Então, eu vou conseguir fazer um ângulo dela também, entrando com o perturito mais ou menos por aqui. Tá? Vou fazer isso aqui na face dela. Pode virar um pouquinho. Vai ficar maravilhosa! Mesma coisa do outro lado. Então, vamos trabalhar, ó. Mesma coisa. Vamos trabalhar um pouquinho de malar. Vamos trabalhar um pouquinho de lift. E vamos trabalhar o ângulo dela também. Aqui eu tô apoiando no osso pra fazer essa marcação. Sinto aqui, ó. Bem o ângulo. Não tem erro. Marcando as bases ósseas. Não tem erro que eu acho o ângulo, ó. E volumizar um pouco aqui. Show! Vamos lá? Vamos! Vou anestesiar ela extra-oral, tá? Já vou mostrar pra vocês também como é que funciona. Com essa seringuinha aqui da ABD, que é a que eu uso pra botox. Tubete anestésico, próprio que a gente usa. Vou empurrar o anestésico, porque ele não consegue puxar muito bem. E vou inserir uma quantidade nela. Primeiro aqui na região do pertuito. Sinta e aguenta um pouquinho ali. E um pouquinho mais pra frente aqui pra ela não sentir também. Não tem uma quantidade certa, tá, pessoal? Se ela sentir, depois eu aplico mais um pouquinho. Ó. Foi mais ou menos umas 40 unidades pra essa região. Vou fazer também mais um pouquinho ali já na região onde eu vou fazer o pertuito da mandíbula. A Bia falou que você vai ficar ainda mais linda. Ah, a Bia é a filha, né? Mais linda! Ai, olha o Langa que fofinho, perguntou se tu quer casar de novo. Ai, que fofo. Marido desses bichos. E eu vou anestesiar o outro lado também. Cânula 22. Pode ir falando as perguntinhas. Vamos anestesiar o outro ladinho também. E mais um pouquinho aqui. Desculpa, fofinha. Tô te judiando. E mais um pouquinho. Vou anestesiar bem pra ela não sentir, né, gente? Sente agora pra não sentir depois. Acho que eu vou do outro lado, daí não fico passando na fronte. Ah, não, só vou terminar aqui. Pronto, só mais um. Estão perguntando qual que é o procedimento. Preenchimento facial, lifting através do preenchimento. Qual o ponto de referência pra entrada da cânula? Vai ser mais ou menos aqui na frente do tragos auditivo, um pouquinho acima, tá? Mas eu marquei de acordo com o que eu estou vendo aqui no rosto dela que precisa reestruturar. A doutora Larissa perguntou se você usa articaína como anestésico. Não, uso lidocaína. Porque a articaína incha muito. E o tempo da lidocaína tá bom. Não precisa mais que isso. Então não vai pegando bem. Vou preparando aqui. Ai, quem que tava ali mandando limpar a câmera ali, dando de louco? Tô rindo que eu falei, abençoado. Limpa a câmera, limpa! Limpa! Perguntaram quantos ml de anestésico tu usou. Olha, eu usei nem um tubete, gente. Foi menos que um tubete. Deixa eu mostrar. Ó, um tubetezinho aqui. Pra toda a face. Qual preenchedor você vai usar? Vou usar RenovaLift. Anestésico com lido. Desculpa, com vaso ou sem? Com vaso tô usando. Você sempre faz retroinjeção ou também faz em bolos nessa região malar? Quando eu trabalho com pontos profundos, aí eu faço bolos. Quando eu trabalho com ponto superficial, eu faço retroinjeção. Ó, odontologia costa do... Ô, odontologia costa! Tá ali? Mandou. Passe. Pronto, ó. Sempre fazer o direcionamento do pertuito com a lâmina pro local onde eu vou entrar. Porque assim vai formar um túnel e eu não vou precisar ficar sofrendo pra conseguir inserir a cânula certinho. Ó, nem sangrou, né? Por causa do vaso constritor. Vamos lá. Tá doendo? Uh-uh. Bem anestesiadinho, né? Doeu? Não. Nada? Pode me xingar aí, não tem problema. Não. Quando que escolhe fazer profundo ou superficial? Ah, varia da qualidade da pele, se a pele precisa de sustentar só derme ou se precisa sustentar tecido muscular também. Eu, às vezes, trabalho com os dois. Depende da volumização que eu for fazer. Mas quando a gente precisa mostrar mais o preenchedor, sustentar mais a pele, aí é o ideal trabalhar mais superficial. Quando a gente preenche mais profundo, por exemplo, bolos profundo, não aparece muito. Porque, por exemplo, se a gente tem muito tecido pra sustentar, esse bolso tá lá no fundo. Ele não vai conseguir elevar muito a pele. Então, no tecido superficial, a gente consegue elevar mais e mostrar mais esse preenchedor, sustentar mais. No profundo já se perde um pouco. Então, por exemplo, se eu fosse fazer só um detalhe na mandíbula dela, pouca coisa, sem sustentação, eu faria profundo. Porque daí ia dar só um brilho. Agora vamos um pouquinho pra posteriori lá. O pessoal tá com dúvida ainda do anestésico. Você gosta de usar sempre com vaso ali, Dô? Sim, eu uso. Porque eu tô aplicando profundo, então não tem problema. Tô perguntando se você não aspira com a cânula. Não, não precisa. Porque a cânula tá num tecido superficial e a cânula é muito calibrosa. Não vai entrar dentro de um vaso. E eu também não tô em locais onde tem vaso. Eu tô num tecido bem superficial. Se eu fosse, por exemplo, pensar num local que tem vaso e é superficial, eu pensaria no ramo da artéria facial, que passa aqui e vira angular. Mas ainda assim, se a tua cânula tá solta, ela não tem como estar dentro de um vaso. Estão perguntando se o lift, ele não é muito leve pra fazer sustentação. É que ele pode ter trabalhado um pouquinho mais no tecido superficial, né? Já o volar, meus pesados, eles não têm indicação de trabalhar num plano superficial. Então a gente precisa respeitar um pouquinho também a marca. Se eu fosse usar um ultra deep, por exemplo, eu teria que trabalhar num plano profundo. O pessoal tá falando que deve tá doendo. Não tá? Não tá. Tá anestesiada, gente? Não tô sentindo nada. Tá anestesiada? Dá uma picadinha, mas nada de... Tá anestesiada? Não vai doer. Se doer, eu anestesio mais. Se fosse profundo, você usaria qual preenchedor? Ah, eu usaria ou ultra deep, ou renova, ou restilane e volar. A doutora que perguntou ali sobre a aspiração, falou que ela aprendeu tendo que aspirar com cânula. Acho que é o medo, às vezes, dos professores é tão grande. Mas conhecendo a anatomia, sabendo onde vai fazer... Ó, imagina como é que uma cânula dessa vai entrar dentro de um vaso. E também, assim, ó, você pode soltar ela. Se ela estiver solta, ó, eu mexo ela pra todos os lados, tá vendo? Se ela estiver solta, ela... Não tem como estar dentro do vaso, porque ela tá solta. E ela é muito calibrosa. Então, trabalhando devagarzinho, entrando com ela devagarzinho... Deixa eu ver... Nossa, olha como já muda. Agora eu vou dar uma acomodadinha, não muito, porque ele tá bem no lugar certinho. Uma acomodadinha mais aqui nessa posterior. Nossa, já fez um lixo. Vou limpar pra gente ver um lado e o outro. Perguntaram aonde que foi feito a anestesia. Ah, depois tem que assistir o começo da live. Porque foi em vários pontos. Mas foi extraordinário. Mas depois eu vou deixar salva, aí vocês podem ver de novo. Quer dizer, eu vou, na verdade, tirar essa parte que todo mundo ficou, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Cortar e postar, pra vocês conseguirem assistir de novo. Dá pra ver já? Ó, mostrar a diferença de um lado pro outro. Nossa, gente, olha como muda. Olha aqui, ó. A região da bochecha dela, olha como levanta. Tá louca pra se ver, né? Olha só a diferença, já. Olha só aqui a linha do blush, como já melhorou. Olha essa região aqui mais caidinha, essa aqui mais já com o lift. É que eu acho que eu tô bem na frente da luz. Uhum. Senta aqui de frente pra lá, Cíntia. Nossa, sentada, dá pra ver bastante diferença. Vai, perca um pouquinho. Nossa, já. Isso que eu coloquei 2ml, né? Se vocês forem pensar, uma quantidade ok. Nossa, aqui já levou um monte, ó. Dá pra ver bastante a diferença. Vira um pouquinho pra cá, pra mostrar. Vira um pouquinho pra lá. Uma quantidade bem pouquinha. O que mais? Sempre fiz uma larga ultra-dip superficial. É, não tá seguindo as recomendações da marca. Mas, tudo bem. Cada um faz o que quiser, né? Seguir ou não seguir é uma opção de cada profissional. Nossa, ficou já bem. Olha só a diferença aqui de cima. Nossa, o desenhadinho. Ah, assim dá pra eles verem bem, ó. Ó. Tem seguidor novo chegando aqui na live. Qual que é o objetivo desse preenchimento? Lifting da face. Lifting da face. Conseguiu um efeitozinho lifting, né? Devolver um pouco do que foi perdido, principalmente esse terço posterior. Estão perguntando se poderia usar essa técnica com o bioestimulador. Pode. O bi-blend, né? Pode sim. E fica excelente. Estão perguntando se você já fez lift com o sculptra. Tipo, o efeito lifting. Não, o sculptra ele não faz lift. Ele vai melhorar a qualidade da pele, né? Então, consequentemente, vai ter um ganho de volume. Mas, de qualquer jeito, depois vai precisar preencher. Ó, ela não tem flacidez considerável, tá vendo? A gente consegue um efeito já com preenchimento nela. Mas, se ela tivesse com flacidez, se eu puxasse e tivesse com muita flacidez, aí, provavelmente, a gente ia precisar fazer um protocolo de bioestimulador antes. Tá vendo? Não. É, a paciente que perguntou do bioestimulador tava falando da hidroxiapatita mesmo. Ah, então. Não, aí daí teria que fazer um preparo da pele. Não, o lift conseguiria se tivesse junto com ácido deodorônico. Se não, aí consegue uma melhora de espessura de derby. Estão perguntando se foi utilizado 2ml do outro lado. Foi. Gente, se vocês forem ver, é muito pouco. Quantos anos tu tem, Cíntia? 44. Então, é uma quantidade muito pouca. E olha como já, quando colocado no lugar certo, já surte um efeito. Um bom efeito. Não precisa ficar entupindo. Se ela tivesse flacidez, eu ia, com certeza, preparar a pele dela com bioestimulador antes. Menorzinho definido. Estão perguntando se é tipo a técnica top model look. Isso, só que a gente vai fazer um pouquinho também, além da técnica top model look, né? Que é nada mais é do que um preenchimento de malar. A gente tá fazendo um preenchimento de posterior aqui, pra conseguir um lift nessa região posterior também. Que é onde houve uma perda. Então, vocês tão vendo uma região sombreada aqui? A gente vai conseguir um ganho de volume nessa região onde tá sombreada também. E aí? 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 Nossa, como já melhorou Tá aparecendo? Nossa, esse lado aqui mesmo subiu muito Aguardei um pouquinho aqui que eu acho que vou doar pro outro lado Ó, nossa, olha só, efeito lift já maravilhoso Então perguntando se essa técnica do blend você faria a diluição da hidroxiapatita de cálcio E acrescentaria o ácido hialurônico Sim Você diluiria a hidroxi em soro e anestesco? Não, 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 mistura a hidroxi direto com o ácido hialurônico 50% de cada um Ou seja, se tu vai usar 1ml de hidroxiapatita, 1ml de ácido hialurônico 1,5, 1,5 50% de cada um Perguntaram se pode fazer bioestimulador depois de ter feito preenchimento com ácido hialurônico Pode, mas aí tem que esperar, né? Espera aí pelo menos uns meses, uns 3 meses e... O ideal é antes, né? O ideal é antes porque vai preparar a pele Estão perguntando... Estão falando que gosta de usar o lift nos lábios, né? Então, se você usa para reestruturar fácil o lift, qual que você gosta para lábio? Eu... É que assim, ó... O que nós temos que ver? O que a marca está falando? A marca, ela diz que o lift pode ser usado em plano superficial para rugas finas Então, eu posso usar em qualquer lugar que o plano for superficial Porque ela me permite isso, é isso que ela está dizendo Você consegue usar esse crosslink num plano superficial Então, eu posso usar ela em lábio e posso usar ela na face superficial Porque para rugas finas elas estão num plano superficial Então, isso me libera usar o lift para lábio também Isso é o que ela está dizendo E isso não é porque o lift é para esse ou para o outro lugar Não é por região, é por plano Então, se a gente consegue usar superficial Eu posso usar em qualquer lugar da face que eu vou aplicar num plano que me permite Isso tudo por causa do crosslink dele Não porque o nome dele é lift, só por causa do crosslink Tá? Porque, por exemplo, assim Se você usar um produto bifásico com crosslink pesado Num plano superficial Você está correndo grandes chances de ter um edema tardio Um problema com o produto É aquela coisa, né? Ai, mas comigo nunca aconteceu Que bom, tomara que nunca aconteça Mas se acontecer, vai ser chato Chato de eu ter que fazer ruim para o seu paciente Mais isso, entendeu? Mas os monofásicos não tem tanto problema É, estou falando que melhorou até o bigode Melhorou tudo, lift Agora vamos dar uma acomodadinha Nem precisa acomodar muito Mais leve, assim, só para Nossa, ficou muito bom, gente Muito bom Foi de merecer, hein? Gente, agora Dúvidas Dúvidas Foram 4ml, tá? No total Bem colocados Tivemos uma boa melhora de tudo Não precisa entupir a cara dela de ácido aneurônico E a gente quer um resultado Nossa, ficou muito bom Muito bom É que eu conheço a Cíntia, né? Vejo ela todos os dias da minha vida, então Eu já estava querendo pegar ela faz tempo Para fazer preenchimento Aí fizemos a bichectomia Já teve uma melhora E aí agora a gente estava para estruturar, né? E tem algum tipo de Assim, um pós? Aham Principalmente não dormir amassando o rosto Gente, dormir Nossa, como dormir de bruxo envelhece, tá? Um ruga Porque dormir é o que mais acontece, né? A gente dorme com o rosto amassado Então vamos supor Estruturei todo o rosto dela Agora se ela for começar a dormir de bruxo Com o rosto amassado Não adianta O preenchador não vai ficar ali Ele é um gel, né? Ele vai acabar se movendo Vai acabar sendo modelado No jeito que ela for dormir Então a gente tem que tomar Um cuidado na forma de dormir Orientar os nossos pacientes A não dormir de bruxo assim Dormir, nossa, no Google Tem a maneira correta de dormir Pra vocês terem noção Isso pra coluna Pro rosto Tudo ajuda Então dormir no máximo de lado, tá? Não de bruxo Isso pro resto da vida Quem não consegue vai ter que começar a acostumar Porque realmente As sleep lines são terríveis E acaba com o preenchimento também Mas isso Gelo se sentir necessidade Mas olha, ela nem roxa ficou Ficou nem climatoma Nem crequimose Nem edema Muito pouquinho Tá muito bom Tá muito bom Tchau